O brasileiro começou a terça-feira pagando um pouquinho a mais no preço dos combustíveis. Este é o quinto aumento consecutivo somente em 2021. Para o seu Francisco, essa rotina de aumentos nem soa como novidade. Já não é mais surpresa não, porque quase que diariamente está subindo. Então, surpresa para mim não foi não. O preço médio da venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,60 por litro, refletindo o aumento de R$ 0,12 por litro. Mas tem gente que se incomoda muito com o anúncio desses aumentos. Meu Deus do céu, está lá nas alturas e está aumentando toda semana. Já foram cinco aumentos esse ano. Agora, está uma coisa terrível. Acho que é pai de família, está difícil, né? A gente sobrevive do transporte para poder trabalhar no dia a dia e cada vez que a gente vem, um preço diferente. Bem difícil, muito complicado. Para o Sindicato dos Postos de Combustíveis, esse aumento traz um desestímulo, tanto para o revendedor quanto para o consumidor final. Esse aumento nunca é uma coisa fácil de ser digerida. Nós, obviamente, vamos ter uma redução nas nossas vendas e a consequência é o consumidor estar pensando duas vezes em abastecer seu veículo. O coordenador do Sindicato dos Postos lembra que a política fiscal tem um grande efeito nos preços e o equilíbrio dessas medidas podem fazer toda a diferença. A gente espera que haja um entendimento entre o Estado, os Estados e o governo federal para que haja a possibilidade de uma melhoria não só a nível político, mas também a nível da economia brasileira. Nós precisamos muito que haja esse entendimento para que a coisa possa fluir de forma natural e de forma mais agradável para nós, consumidores finais. Além da gasolina, o diesel também sofreu um reajuste de 5,03%. É o quarto aumento consecutivo do combustível, que já acumula uma alta de 34%. E como não dá para fazer nada contra o aumento, o jeito é fazer novas estratégias para economizar. Eu estou diminuindo o máximo que eu posso, né? Onde eu puder ir até a pé, eu vou a pé, não tiro mais o carro da garagem nem nada. A gente vai procurando economizar de um lado, diminuir a viagem de outro, tentar usar mais, no meu caso trabalho com venda, tentar usar mais o telefone para tentar fechar a negociação para poder rodar menos.